Motorista de aplicativo suspeito de roubar carro morre durante perseguição policial com o uso de helicóptero do grupo de rádio patrulha aérea UGRAER. Os detalhes na reportagem. A perseguição começou depois que tripulantes do helicóptero da corporação flagraram um carro roubado trafegando em alta velocidade na GO-403 em Senador Canedo. O capitão Bruno diz que do alto a equipe do UGRAER fez um sinal para que o condutor encostasse, mas ele acelerou. A aeronave após a identificação do veículo roubado trafegando pela GO-403, foi feita a aproximação e determinada a parada do veículo por cerca de três vezes. Foi desobedecida e ele iniciou fuga em alta velocidade. O acompanhamento iniciou no Senador Canedo e terminou já em Goiânia. O carro foi roubado no ano passado em Brasília e estava sendo usado pelo criminoso que atuava como motorista de aplicativo na região metropolitana. Inclusive no momento da abordagem, quando os policiais desceram da aeronave, eles perceberam que duas vítimas também estavam no carro. O suspeito de 28 anos fugiu, invadiu uma casa próxima, atirou contra os PMs e morreu no confronto. A ocorrência terminou no Jardim Brasil, em Goiânia. Foi apreendido um revólver calibre .38. O homem tinha várias passagens pela polícia. Ele tinha duas passagens por receptação, ameaça, furto e apropriação em débito.